Fim de tarde em Brasília, depois de um carnaval que eu passei quietinho em casa e aqui é o tempo fechado começando uma chuvinha gostosa, os passarinhos cantando, a natureza em festa né, com chuva e vamos ver se a partir de segunda-feira o Brasil volta ao normal se a gente volta a trabalhar de verdade né, tomara que sim, que nós estamos precisando. Enquanto isso estou por aqui apreciando a natureza, olha só que beleza, esse é um velho mandacaru ó, essa é uma mangueira que já tá velhinha, já tá, já passou dos 60 anos, isso aqui é um pé de seriguela e essa aqui eu chamo de árvore dos beija-flores, que os beija-flores gostam muito dela né, minha amiga Márcia Ferreira disse que tem outro, outro nome, e ali tô vendo aqui um, não vai dar para ver porque tá meio escuro, mas um bem te vi, ali um bem te vi, olha, passou um outro passarinho voando, olha lá, na antena de televisão lá, essa maravilha aqui, fim de tarde, bom final de semana para todos vocês.